Amanhece o dia O carro vai se afastando, olho pelo espelho Vejo aquele lingerie vermelho Que ela botou pra dormir Seu cheiro ficou na cabine Aquela pele de maçã O beijo que ela me deu Com sabor de hortelã Eu vou cortando estrada Vou cortando serra de país afora Por dentro o meu peito chora Mas tenho que trabalhar Eu vou cortando estrada Vou cortando serra de país afora Eu sofro mas não vejo a hora De voltar pra gente se amar Amanhece o dia Tenho que pegar a estrada Vejo as crianças, vejo a minha amada Já é hora de partir O carro vai se afastando, olho pelo espelho Vejo aquele lingerie vermelho Que ela botou pra dormir Seu cheiro ficou na cabine Aquela pele de maçã O beijo que ela me deu Com sabor de hortelã Eu vou cortando estrada Vou cortando serra de país afora Por dentro o meu peito chora Mas tenho que trabalhar Eu vou cortando estrada Vou cortando serra de país afora Eu sofro mas não vejo a hora De voltar pra gente se amar Eu vou cortando estrada Vou cortando serra de país afora Por dentro o meu peito chora Mas tenho que trabalhar Eu vou cortando estrada Vou cortando serra de país afora Eu sofro mas não vejo a hora De voltar pra gente se amar